Os protestos feitos por sindicatos, movimentos sociais e estudantis e trabalhadores tomaram as ruas do Rio de Janeiro logo no início da manhã de hoje. A manifestação luta contra as reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso Nacional e pede a realização de eleições diretas para presidente. Ao todo foram mais de 67 quilômetros de engarrafamento na cidade. Logo pela manhã o Rio de Janeiro já estava em estágio de atenção por causa dos protestos e do trânsito acima do previsto. Vias importantes da cidade foram fechadas pelos manifestantes, como a Linha Vermelha, a Avenida Brasil e o acesso ao Aeroporto Internacional. Apesar das interdições, os transportes públicos como metrô, trens e barcas funcionaram normalmente. Os aeroportos também. No Santos Dumont, aeroviários se manifestaram no saguão, mas não houve problemas no serviço à população. O Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, também foi palco de protestos. Dessa vez de professores e alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A segurança da sede do governo foi reforçada e parte do trânsito na região foi interditada devido ao manifesto. Os docentes que fizeram uma aula pública em frente ao Palácio gritavam palavras de ordem contra o governador do Rio. Viemos para cá, para frente ao Palácio Guanabara, para fazer essa aula pública, nos juntando à luta contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que retiram do direito dos trabalhadores, que impedem a aposentadoria dos trabalhadores de forma digna e decente. E juntando isso com a denúncia de que o governo do Estado está hoje destruindo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como a UENF, assim como a UESO e todo o ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, pela falta de verbas, pelo atraso dos salários. Tueila é aluna da pós-graduação da UERJ em Relações Internacionais e nos conta como a crise afetou as universidades cariocas. É professor indo trabalhar sem condição, dois meses com salário atrasado, sem receber décimo terceiro, aluno sem condição de ir para a aula, porque não está recebendo um bolso auxílio, assim, é vergonhoso o que o Estado está fazendo. A gente não tem palavras para descrever. As manifestações aconteceram em todos os estados, incluindo o Distrito Federal. No Rio, sindicalistas e trabalhadores farão ainda um protesto contra as reformas previsto para as 5 horas da tarde na Candelária, no centro da cidade.